Bom dia! Hoje é feriado. O mozão acabou de pegar o bebê pra dar um café pra ele. Hoje é dia das crianças, dia das crianças, dia da minha criança. Vou fazer um vídeo de se arrume comigo. Eu vou pro aniversário dos meus sobrinhos, a Caterine, que vocês já viram no canal do Pedro Henrique e Caterine, 18 anos, né? Apareceu aqui no canal, deixa eu ver, tinha 12? Não sei, acho que menos, não sei. Bom, o que tem aqui? Oh my God! A situação da pessoa. Esse dinossauro tá combinando com a minha cara, ó. Quando eu acordo, geralmente meu cabelo tá assim, meio amassado. Ontem eu usei cremáscara da Salon Line. E até que o cachinho tá definido, né? Um pouco, não tanto quanto eu gostaria, mas normal, porque eu dormi sem colocar lenço no cabelo. Geralmente eu coloco. Aí tem algumas pontas bem... Bagunçado. Prontinho, ó. Roubei uma Maria Chiquinha, um elástico do mozão. Coloquei uma faixa, já escovei o dente, lavei o rosto, dei uma esfolhadinha. Bora maquiar. Já tonifiquei e hidratei o rosto, porque eu confesso pra vocês que eu tô mais engajada nos cuidados da pele, porque com os 30, após os 30, parece que a pele dá uma ressecada, sabe? Eu que tinha a pele super oleosa, e aí pede um pouco mais de cuidado, de hidratação. Mas eu ainda vou fazer um vídeo contando dos cuidados que eu tô tendo com a pele pra vocês. Vou me maquiar aqui rapidinho, uma make bem básica. Enquanto isso, o mozão tá dando banho no bebê. Deixa eu mostrar, porque eu não aguento. Olha isso, gente. Bom, e a gente vai conversando. Deixa eu contar pra vocês que as minhas entradas estão crescendo. Estão crescendo. E eu acho que na próxima manutenção, manutenção, talvez eu tire, manutenção do Mega Hair, talvez eu tire e faça aí uma finalização sem o Mega pra vocês acompanharem. Tô usando blush e contorno, gente. Uma cor que já dá pra fazer os dois, sabe? Depois eu uso um outro pincel pra dar uma esfumada, um limpo, sabe? Olha a diferença da sobrancelha, né, gente? E eu uso tudo a mesma palheta pra fazer tudo. Direto eu tô usando só essa mesmo. E aí eu usei tipo um cinza meio rato. Um marronzinho pra dar profundidade. Eu gosto de fazer um Vzinho por cima do côncavo que quase encosta na sobrancelha. Eu aprendi num curso e eu achei muito interessante porque eu fazia só o arco. E aí eu achei interessante que ela falou que dá uma profundidade maior se o seu Vzinho chegar bem próximo. E aí com o dedo mesmo eu vou aplicar um begezinho bem fosco e bem claro também no centro aqui da pálpebra móvel. É bem pra parecer que você não maquiou mas tem todo um trabalho. E o que vai dar o tchan agora? Iluminador. Vem aqui, ó. Delineador que eu gosto no meu olho fica muito apagadinho porque ele é muito pequeno. Máscara só pra dizer que passei máscara, né? E agora um batonzinho que é puxado pra lilás, sabe? A cor dá uma corzinha no look. No look. Bora então dar um jeito nessa juba, né, gente? Como eu falei pra vocês ele estava no day after então os cachos já estavam assim tipo meio que desmanchados meio que bagunçados sem volume bagunçado, enfim. Eu usei então o spray o Renova Caixa só pra dar uma umedecida mesmo em toda a juba fui espalhando vou abrindo não separo mexa-mexa não que é correria total. Eu usei no cabelo day after como se fosse a primeira vez da Tô de Caixa que é um produto que eu já uso há um ano, gente. Aí eu coloco assim na mão espalho pego mexas largas porque, né correria mas não deixo na raiz e principalmente nas pontas eu passo vou amassando pro cachinho retomar. Ó, eu quis prender a lateral pra fazer um charme nesse dia também dá pra usar o gelzinho pra isso. Ficou bem legal. Ó, estamos prontos, gente. Tchau, tchau. Fica lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.